Em dezembro Bem-vindo a Nerdland Estes jovens inteligentíssimos vão ter que salvar o mundo Mas não sozinhos Olá, eu sou o Baymax Parece um grande marshmallow Merece um pirulito Nada é melhor do que comida de graça Dos criadores de Frozen Uma aventura congelante detona ralco Baymax! Nós temos que ir atrás dele Baymax chega pra dar uma mãozinha Eu amo esse robô Ah, não Operação Big Hero 25 de dezembro nos cinemas também em 3D E aí